A Profelaine vai ensinar como faz a letra P. Esta é a letra P. Começa lá em cima, faz um risquinho para baixo, depois lá em cima, faz um meio círculo. Muito bem, agora é a sua vez. Começa lá em cima, faz um risquinho para baixo, depois lá em cima, faz um meio círculo. Parabéns, você fez a letra P. Agora, vamos aprender o som da letra P. Agora é a sua vez. Muito bem, a letra P pode se juntar com as vogais A, E, I, O, U. P com A, PÁ. P, PÁ, PÁI. P com E, PÉ. PÉ com I, PÍ. PIPOCA. P com O, PÔ. PORCO. P com O, PU. PUDIN. Agora é a sua vez. Beijinhos! Obrigado.